Olá, seguidores do canal Super Que Delícia, mais uma vez, é um grandíssimo prazer estar com vocês. Hoje eu vou ensinar a fazer um delicioso, sensacional, drink de maçãs com schweppes, sem álcool. Uma maravilha, um espetáculo para você servir seus convidados na sua festa. Antes eu quero adiantar a você que os ingredientes, as quantidades e o rendimento desta receita, você vai encontrar na descrição do vídeo. Quero também lembrar que você pode ser membro do canal Super Que Delícia. Você vai ser nosso parceiro, nossa parceira e vai ajudar a apoiar o canal Super Que Delícia. Bom, vamos aos ingredientes. Olha, nós vamos usar aqui as maçãs, tá vendo? Cortadas assim para facilitar no liquidificador. Vamos usar gelo decorado com maçãs. Olha aí, ó. Se você não sabe fazer este gelo decorado, procure aí no canal o vídeo Gelo Decorado, tá bom? E você vai aprender a fazer direitinho. Bem, naturalmente não poderia faltar o schweppes, tá bom? Nós vamos usar schweppes citrus, ok? E vamos fazer um drink sensacional. Bem, então vamos de imediato para o liquidificador, para nós fazermos esta deliciosa receita de drink de maçãs. Muito bem, nós estamos aqui no nosso liquidificador e vamos começar então a preparar o nosso drink de maçãs, ok? Vamos lá. Vamos colocar as maçãs aqui. Pode colocar todas de uma vez só, não tem problema, tá bom? Vamos tapar aqui. Vou preparar o schweppes. Schweppes geladinho. Vamos botar os poucos aqui. Vamos lá. Vamos botar os poucos aqui. 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 É bem rapidinho. Prontinho. Olha aí. Olha que maravilha. Que espetáculo. Bom, agora nós vamos finalizar este drink. Colocar aí o nosso gelo decorado, decorar o copo do nosso drink maravilhoso. Já já eu volto, tá bom? Se você gosta das receitas e é fã do canal Super Que Delícia, torne-se agora mesmo nosso parceiro. Seja membro do canal. Você terá benefícios maravilhosos. Portanto, apoie e seja membro agora mesmo. Muito bem. Muito bem. Estamos aqui então para preparar, finalizar o nosso delicioso drink de maçãs. Vou dar uma dica para você. Você está vendo aqui as maçãzinhas picadinhas que eu vou usar no drink. Para a maçã não ficar preta, você bota ela dentro do limão, tá bom? Aí vai dar certinho. Ok? Muito bem. Bom, então vamos lá. Deixa eu preparar aqui o nosso drink aqui. Vamos lá. Uma beleza. Um espetáculo. Agora eu vou preparar aqui. Vou pegar esses pedacinhos de maçã. Olha aí. Olha só. Que maravilha. Pedacinhos de maçã. Imagina esse drink. Que espetáculo. E agora o gelo decorado. Está vendo? O gelo decorado com maçãs. Olha aí. Gelo decorado com maçãs. Olha aqui. Que maravilha. E para finalizar, a maçãzinha aqui para ficar bonitinha. Olha aí. Prontinho. Agora é só você servir os seus convidados, tá bom? Daqui a pouco eu volto e nós vamos provar este delicioso drink de maçãs com chuepes. Muito bem. Aqui estamos com o nosso maravilhoso drink de maçãs com chuepes e sem álcool. Uma maravilha. Um espetáculo. Olha, eu quero lembrar a você que você pode ser membro do canal Super Que Delícia. Basta tão somente você clicar no botão Seja Membro e você vai se tornar um parceiro ou uma parceira do canal Super Que Delícia. Ok? Muito bem. Eu vou experimentar este delicioso drink. Você vai me dar licença aí, tá? Com licença. Hum, hum, que delícia. Um espetáculo. Bem, se você gostou desta receita, você clica no botão eu gostei, deixa um comentário e se você quiser apoiar o canal, você pode procurar o botão valeu e ajuda o canal. Se ainda não está inscrito ou inscrita, inscreva-se agora mesmo. Clique no botão inscrever-se e imediatamente você habilita o sininho para você receber todas as informações do canal, bem como as notificações de novos vídeos e receitas. Mais uma vez, foi muito bom estar com você, seguidor ou seguidora do canal Super Que Delícia. E nós nos reencontramos no próximo vídeo. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri